Fala, jovem! Aquilo se não estraga a moto Eu decidi gravar esse videozão pra vocês, demorou? Vou colocar o combustível na brava lá, né mano? Porque a moto ficar parada, você já tá ligado, né mano? E é o tempo, tá como? Então, rapidão mesmo ali, já era Fechou? Vambora, tô com a manhã na garupeira, daquele jeito E vamos que vamos Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve Aqui o sininho de notificação, coloca na opção todos Pois dessa forma você vai ser avisado Assim que tiver vídeo novo no canal E comenta muito abaixo, rapaziada Pra eu trazer mais conteúdo pra vocês, demorou? Rapaz, eu não trouxe nem brusa, mano Tá friozinho, hein? Ai, menino! Você é louco, cachoeira Hoje eu vou ser certo pra vocês, cara Eu não ia nem gravar, mano Mas tem que gravar, né rapaziada? Quando você quer as coisas, você tem que correr atrás, velho Mas você sabe pra você que esse furiozinho tá gostosinho Pra ficar o quê? Deitadinho assistindo televisãozinha Molecada vai ficar doido com a motoca, mano Cê é louco É o sonho, né pai? Cê é doido, eu tava... Caramba, agora eu esqueci o que eu ia falar Mas é isso, deixa o like Cê é doido, mano O canal vem crescendo mó rápido, mano Mô, da hora, velho Há pouco tempo atrás nós estávamos mil inscritos E hoje, graças a Deus, já somos 2100 e lá vai fumaça Cê é doido, cachoeira Aí é da hora, hein, galera Tirar calibrado nos pneus também, né? Na moto, mas não se para, não vou fazer isso não, mano Vou rapidão ali fazer o corre, saca? Abastecer a brava Vamos ver se eu pego um cashback também, né? Já fortalece Tô louco pra ver quanto que tá a gasolina, né, mano? Lembrando sempre que eu abasteço de gasolina Pode Ah, o Fertão tá boizão Não, não é isso, rapaziada Eu ando muito pouco com essa moto Pouquíssimo com essa moto, né, mano? Muito pouco é complicado Ando pouquíssimo com essa moto Então, cara Acaba aqui a molecada já pedindo corte Acaba aqui, mano É osso, velho É osso Então é bom colocar o coixíssimo de caligraria aí Que aí agora mesmo Vou dar uma partidinha nela ali, ó Ah, menina A molecada vai ficar louca, mano Aí A moto fica parada A moto fica parada, monstro O que acontece nessa hora, mano? Você dá uma partida nela lá Se for uma gasolina de baixa qualidade, velho O bagulho é moiado E ela fica bastante tempo parada, mano Bastante mesmo Não é pouco, não Não, né? Colocar a gasolina de qualidade, né, monstro Cê é louco, cachorro O bagulho é... O bagulho é ignorante, pai Isso é que amanhã tá na garuca Eu dou medo de acelerar, hein Sincero E eu nem tô andando forte, hein Tô andando devagar, hein Cê é louco Mas tem hora que você tem que dar uma acelerada mesmo Se você andar devagar é moiado Ai, que friozinho Foda-se acelerar forte, mano É que a rapaziada que vê o bagulho passando Quer acelerar forte também, mano Que quer seguir o bagulho Eu falo porque eu fazia a mesma coisa, mano E agora eu vejo quanto que é ruim Porque essa moto aqui é bom pra acelerar No reto Fazer umas curvas Vai pra passar em lombado E essas coisas e tal É muito legal, não A tal kit aí embaixo é complicado Tem jeito, né, pai? Quem gosta Que dá um cortinho no túnel, né? De lei Isso é alegria, né, mano? Homem que não tem um vídeo bem clássico Homem que não tem uma paixão Não sabe a maturidade que é não A moto tá caindo a moto, né? Ele tá fazendo de tudo de um bom do outro Olha só Cê é louco, cachoeiro, cachorro, cachorro Cadê o Helio? Tu montou a vó, hein? Tá até hoje não rolando com esse cara A gente não me mostra Cê é doido, cachorro De manhã você tá gravando um vídeozão pra vocês, mano? Já tirar uma foto aqui na frente do posto Que nem deu, mano Tem uma rapaziada aí Eu falei, ah, mano, não vou causar não Cês os caras vão falar que eu tô causando E aí, agora eu vou tirar uma foto aqui, rapaziada Só porque eu já volto gravando cês Nossa, nove reais a gasolina, pode? Nove e dez De pé não, né? Pelo amor de Deus Eu vou fazer, mando também Dá pra pegar aqui? Dá Tirou? Tirei mais de uma Tá bom, tá melhor Vamos parar ali E aí, querido, beleza? Tranquilo Tudo bem? Quanto é um litro pra mim? Gasolina pode Quanto? Dez litro Dez litro Ou melhor, coloca noventa reais Dá pra trocar aí? Dez Agora entendi o que o cara falou aqui, ó Que é pra limpar a tampa do combustível da Z, ó É por isso, ó Bicho Cuidado, né? Quer que eu veja? Pera aí Ah, é, agora é Nossa Cara, vocês não tem um WD aí não, né? Deixa eu ver lá Meu Deus do céu O cara tinha razão mesmo, hein? Cê é louco, velho Que da hora Que da hora Vixe O cara que não tem O cara que não tem, velho Caraca, eu acabei de pegar o WD na mão e não fez isso Caraca, velho Nossa, mano Se for, cê é pior, velho É Caraca Ah, tá Não vai Não vai não, velho Vou tentar mais uma vez, se for O cara falou pra mim nesse vídeo esses dias, mano Falou limpa a tampa do combustível Que bagulho doido É Caraca, mano O cara é um bruxo Ah, não tô acreditando não Vai não Depois de um ano Caraca O moto não quer gasolina, não Mano, eu tô gravando Não tem problema em aparecer na câmera Caraca, velho Já era, fi Ah, mano Já era Vou embora Deixa quieto Agora nem liga a moto, hein? Ah, é azar É É muito pra um dia só, velho Vou tentar de novo A última vez Deu, 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 deu Vai não Vai quebrar Pra casa mesmo Não, tá tranks Deixa eu ir lá Bora Caraca, mano Que zica, velho É, rapaziada Deu ruim mesmo, hein O rapaz aí dos comentários tinha razão, hein Travou o tanque de combustível Falou, querido Obrigado Deus abençoe É, rapaziadinha Deu ruim, hein, mano Deu ruim, deu ruim, deu ruim Caraca, essa é a primeira vez que isso me acontece, mano Nem tô acreditando, hein Putz Putz, grilo Aí ferrou, hein, pai Vou ter que parar a moto lá desse jeito mesmo Nossa, nossa, nossa Deu ruim Caraca, velho Aí é os Dá o peãozinho ali no centro Só pra Descontrair um pouco E vamos embora Vamos ver como tá também, né Nem compensa Nem tem nada Passando no sarno Pra você coçar Rapaziada Mano do céu Não tô acreditando, velho Vixe, a polícia tá ali, hein Caraca Que zica, mano Que zica, velho Deu ruim Tô acreditando Vou parar aqui Pra dar um tempo Vou encostar aqui, velho É, rapaziada Deu ruim mesmo, hein Felizmente Deu Se ruim Já era Então foi Esse foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Ativa o sininho de notificação Coloca na opção todos E é isso, mano Infelizmente Aí não consegui, mano Soltar aqui, ó O cara falou no comentário, mano Aconteceu Agora se arruiou Bora, bora pra casa Então Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Tchau